Inclusive, saudade, né? Saudade daquele ano. Você tá morando agora sozinho? Tô morando sozinho. As pessoas sabem já que você mora sozinho? Você falou? Acredito que sim. Assim, que só quem é bem próximo, assim, que segue mesmo, assim, né? Que tá sabendo, assim. Eu posto pouca coisa. Mas eu tô morando sozinho agora. Acabei de sair, assim, da casa, né? Dos pais e tal. E tá sendo muito massa, assim. Tá bem embrionário ainda, né? Por conta de... Ah, acabei de mudar. Tava na obra, o apartamento e tal. Mas agora tá quase pronto já. E você tá gostando de morar sozinho? Porque agora, sem os pais, você tem mais responsabilidade. Se você não descongelar a carne, não vai ter comida. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Morar sozinho é uma resposta. Tem esse mistério, né? Tem esse mistério. Que o prato, ele não lava sozinho à noite. Mas eu tô achando muito massa, assim. E, assim, eu tô morando muito perto, assim. O Alphaville ali é perto, né? Tudo. Então, eu tô morando perto. E eu não tenho ficado tanto tempo ainda, assim, pra... Ah, peguei uma semana pra ficar. Não consegui ainda. Então, você fica três dias e já sai de viagem. Fica dois dias e você trabalha o dia inteiro. Então, mais ou menos, eu tô preso dentro do estúdio do apartamento. Então, o apartamento em si, assim, eu nem usei direito ainda. Então, peraí, tem um estúdio do apartamento? Eu fiz um estúdio no apartamento. Que aí, eu gravo minhas coisas mais fáceis, assim. É, pra não precisar ir em outro estúdio. Aí, eu gravo minha voz sozinho. Gravo guitarra, violão, essas coisas, assim, sozinho, assim. Pra agilizar a minha vida. E o seu celular de jogos tem ou é dentro do estúdio? É, junto com o estúdio. Eu montei os dois PC juntos. Ele é gamer? Eu sei. Ah, uma curiosidade do Gustavo. Ele é gamer? Sim. Justamente, com orgulho. Desde criança, desde criança. Eu sempre fui nerd doll, assim. Sempre fui. Jogava Ragnarok, Mu, Dota, LOL, World of Warcraft. O Ragnarok e o Mu eu cheguei a jogar na época. Lá, lá. Sim. Mas, hoje, eu jogo Rainbow Six, que é um jogo de FPS, assim. E jogo mais jogos de campanha em console, assim, sentado no sofá, assim, mais de boa, assim, que é jogo de história. Jogo do quê? De campanha, que é jogo de história. Hum, que é mundo aberto. Não. Pode ser também, mas o jogo de campanha, ele é um jogo de história. Você faz a história. E aí, tipo assim, no caso do GTA, por exemplo, ele é um jogo de campanha, ao mesmo tempo, mundo aberto. Você faz a historinha, mas você não precisa ficar preso à historinha. E qual jogo você tem jogado ultimamente? Como chama ele? Que é o de tirinho? Rainbow Six. Rainbow Six. E você joga no Steam? Você joga com uma galera online? Jogo com uma galera online. Aí, eu tenho vários amigos, assim, que eu fiz durante esse tempo, assim, e tal. E a gente joga junto. Que bonitinho. Você pode baixar pela Steam ou pela Ubisoft Direto, que é a desenvolvedora do jogo. Eita, uma publi! É, mas peraí, tem que ter um PC Gamer pra rolar isso? Ou é no... Depende do jogo, né? Depende do jogo. Tem jogo que roda com coisas mais simples, assim, com coisas mais em conta, assim. Tipo um notebook. É, tipo, tem... Se bem que hoje tem vários notebooks que rodam tudo, assim. Mas, sim, tem coisas mais simples e tem coisas mais pesadas. Aí vai depender do que você jogue e como você quer a qualidade do seu jogo, assim. Chique! Chique, Rafa, hein, já, mano. Desculpa pra você ir jogar na casa do Gustavo, porque essa aqui é gamer também. Mas eu amo. Mas você sabia que eu, tipo, eu fico baixando o jogo antigo. Eu baixei esses dias, Ragnarok, baixei no... Que era super legal. E eu amava, porque eu tava sentindo falta, tipo, de um gráficozinho. Tanto... Mas o meu sonho mesmo é comprar um PC Gamer e jogar GTA, que você vai lá, você tem que entrar no personagem. Lembra que a gente falou? É o GTA RP, né? Que você vira a pessoa, assim. Caralho, ele é feio muito bom. Não, eu sou zero de gamer. Eu gosto de pegar no controle, só. Que bacana. E tudo legal. E esse... E isso eu sei. Porque é um... Esse novo do PlayStation, por exemplo, vibra o controle. Aham. E sai som também, eu acho isso muito da hora. Qual é o novo do PlayStation? Esse agora. Ah, tá. Esse que tá lá em casa, assim. Esse é o branco. Esse é top, esse é top. Esse é o 6? Isso. Não, PlayStation 5, eu acho. E eu tô... Mas é Harry Potter que eu tô jogando. Muito bom. Você jogou? Ainda não. Você vai pirar. É muito, é muito... É, só assim. Você vai pirar, você vai pirar. Tenho certeza, tenho certeza. Eu gosto muito de Harry Potter, então... Tá, mas você assiste, você acompanha, você é Potter maníaco, você assiste as séries, você sabe os filmes, você sabe as magias. A gente foi em Hogwarts agora, você sabe onde é a Hogsmaid, você sabe quem é o Severo Snape? Você sabe tudo? Me testa. É! Amiga! Eu ouro Grifinória, Sonserina. Grifinória. Por quê? Porque eu gosto mais de cores. Qual que é o brazão de Grifinória? É... Um leão. Tá. E qual que é a palavra secretária pra passar pelos quadros? Da Grifinória? Sim. Schengeredo. É... E finalizamos aqui o nosso jogo, que foi incrível com o nosso Potter maníaco. Entendi nada do que vocês falaram. Fortuna Major. Eita! Falei que era um nome estranho? Ou é a planta que quando você retira lá do vaso, ela grita? Girassol! É... Peraí que... Começa com a letra M. Mandrágora. Aê! Você gosta... Eu amo muito também, que bom saber que você gosta. Eu sou bom de memória. Sim. É um dom, é uma audição, assim. Sim, ama... Eu lembro muito das... Eu não sou viciado a ponto de ser doente, assim, pelo negócio. Mas pela memória, eu lembro. Mas é porque fazia parte da sua infância. Você cresceu assistindo. Assisti, assisti todos. E reassisto, às vezes, assim, quando estou de boa, assim. Você era uma criança inteligente? Tipo, nerd na escola? Sim. Não, nerd é pesado. Mas, assim, eu não prestava muita atenção, assim. Eu sempre fui da turma do fundão que tirava nota. Você? Sim. Eu sentava lá no fundo, conversava a aula toda. Às vezes, eu dormia. Só que aí eu me resolvia na época das provas, assim. Porque eu decorava o livro inteiro. E aí, chegava no dia, resolvia e depois passava. Que maravilhoso. Então, você era melhor... Eu acho que eu também funcionava assim. Eu não focava muito, porque eu ficava conversando. Mas, no final, dava certo. Sim, eu era mais exato, assim. Eu era mais exato. Então, na parte de exatas, eu me virava sem nem ler as coisas, assim. Me virava bem. Na parte de humanos, assim, eu já me fudia bastante, assim. Eu já tinha que me virar muito. Então, se você não fosse cantor atualmente, você seguiria alguma coisa, tipo, engenharia? Alguma coisa de exatas? O que você faria? Eu comecei em engenharia de computação. Chique! Comecei em engenharia de computação. Eu queria fazer engenharia química. Aí, na época, eu já tava cantando. Eu já tinha gravado o primeiro DVD, lá na Concha Acústica de Votoporanga. Eu leio, Gustavo... Faz quase 10 anos, já. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E aí, naquela época, eu já tinha gravado o DVD. E aí, não ia conseguir sair de Votoporanga pra estudar e tal. Aí, lá, não tinha engenharia química. Eu queria muito engenharia química e tal. Eu tenho dois, três amigos que foram fazer. E aí, eu queria ter feito. Aí, eu mudei na época, então, pra ficar ali. Fiz em engenharia de computação. Mara. Sabe o que eu amo muito? Que você sempre vem com uns fits muito... Que, assim, é provável, mas improvável, mas são sempre... Aquele DVD que teve a Anitta, Jorge e Matheus, pelo amor de Deus. Todas as músicas debutaram e chatearam horrores. Foi, foi. A gente, naquela época, a gente tinha as duas no Top 5. A Antiamor e a Coladinho Mim. Caralho. Foi, foi muito massa na época. Como que funcionam os convites? Você chega e você manda um DM, uma direct? Ou vamos gravar? Ou vamos gravar? Como que é? Como que rolou os convites? Não, acontece de várias maneiras. Acontece de várias maneiras. O Jorge e o Matheus, por exemplo, na época, eu cheguei num camarim que a gente tava tocando junto e mostrei. A Anitta, a gente foi fazer um programa juntos. E a gente... E aí, eu falei, ó, quero ir te mandar uma música e tal. O que você acha e tal. Ah, me manda a música e a gente vê. Ela não gostou da Coladinho Mim. Aí, eu mandei uma outra e ela também não gostou. Eu falei, ó, confia em mim que a Coladinho Mim é a música. Confia. Aí, ela confiou. E aí, foi tudo pelo WhatsApp e tal. Que mais? A Mari Fernandes foi pela direct do Instagram que eu chamei primeiro. Aí, a gente começou a conversar. Você já sabia que essa música ia bombar muito? Ah, eu gosto assim. Você sentiu, assim, tipo, o feeling dela? Eu gostava muito dela. Mas não sabia que ia ser um trator, assim, igual foi, assim, né? Passou por cima de tudo. Eu não esperava, não. Tanto que quando eu recebi ela, a Eu Gosto Assim era um country. Não tinha nada a ver com o que vocês ouvem, assim. Tô zoando. Não tinha nada a ver. Era um countryzão, assim, bem folk. Que ritmo ela tava, mais ou menos? Ela era tipo um... Como é que eu vou explicar, meu Deus? Take it home, honey home. Não, ela era um pop, assim. Ela não tinha nada a ver, assim, com... Com vaneira, piseiro, forró que a gente fez, assim. Não tinha nada a ver. Aí, eu mandei pro Neto. E aí, ele teve a ideia. Falei, cara, dá pra levar pra essa onda da Mari também. Falei, ah, vamos testar. Aí, nós testamos e tal, e aí... Ficou, assim, a gente tinha duas opções. Uma que era um forrozinho, e a outra que era Eu Gosto Assim, e a Mari preferiu Eu Gosto Assim. E a gente gravou. Essa música é muito boa, mas ela me levanta as questões. Lá vem, lá vem. Gustavo, lá vem, você me prepara. Você tem essa maturidade pra ver a pessoa feliz com ou sem você? Me dói no começo, mas tenho. E como lidar pra quem não tem essa maturidade? Se a pessoa não estiver feliz comigo, eu também não vou estar. E aí, eu prefiro que sejam felizes os dois separados do que os dois juntos infelizes, assim. Pra mim, é muito importante a felicidade da pessoa comigo ali. Então, se ela não tá mais feliz comigo, seja eu fazendo mal pra ela ou ela fazendo mal pra mim, e eu prefiro ser parado, que tem como consertar a felicidade dos dois sozinhos, do que juntos sofrendo, assim. Já aconteceu essa situação com você? Essa situação? Essa situação, não. Em específico? É. Namorei uma vez só, né? Uhum. Entendi. Caramba, Gustavo, que profundo. Eu amei a sua resposta, foi incrível. Mas é, mas é. Mas essa música, essa música surgiu de uma briga. Essa música surgiu de uma briga. Sua com a pessoa? É, porque a, a, às vezes a gente briga, a gente não, né? Eu, quando vocês acham que eu brigo com alguém, né? Nossa, não vejo. Tem que ser artista pra me tirar do sério, assim. E aí, é, às vezes a pessoa tá brigando com a gente sem falar a real, o real motivo pelo qual ela tá brigando com a gente. Às vezes vergonha de falar, hoje em dia, vergonha de demonstrar que sente demais. Às vezes, é, ela tem um motivo mais pesado e ela tá com medo de falar e da sua reação ser mais brusca do que ela espera. Então, às vezes a pessoa briga contigo por um motivo besta e você enxerga nela que ela não tá brigando pelo motivo certo. E aí, eu, nesse dia, assim, nessa briga, eu pensei, falei, olha, se você não me falar a verdade, não tem como, não tem como eu ajudar a gente continuar, não tem como eu ajudar a gente, é, se ajudar, né? E aí, isso aí surgiu a consa em mim. E aí... Pode falar, pode ver, meu amor. Não, é que eu fiquei com dúvida, assim, mas aí, como você lembra depois? Como assim? Você escreve depois da briga, no noto de bloco, assim, ó? Ou você vai bater no boca e você vai, peraí, repete de novo essa frase. Calma aí, ou você briga assim, ó? Não, não. Não, na hora que eu fico... Eu tenho um defeito grande, assim, que é eu penso muito. Eu penso muito em tudo. E aí, depois da briga, eu fico remoendo aquilo lá, assim, traçando na minha cabeça se eu fui uma pessoa... Se eu fui cuzão, sabe? Ou se eu consegui tratar a pessoa do jeito que devia ter sido, assim, né? E aí, nisso eu fico repensando, fico remoendo as frases que foram faladas. O tema que eu tiro disso e tal. E nesse dia em específico, assim, me bateu uma bad muito grande, assim, depois. E aí, nesse dia saiu, assim, inteiro. Como você tá solteiro, né? Ele é tão fofo, velho. Eu ia amar namorar um cara, assim. Tem alguma interação entre os artistas? Você vai fazer alguma coisa com a Ivete? Alguma coisa com a Ana? Tem alguma interação ali, surpresa? Ah, uma hora ou outra deve acontecer, né? Por conta de... Tipo assim, a gente tá ali. Todo mundo junto e tal. Acho que é muito massa, assim, a gente fazer alguma coisa junto. Eu nunca cantei com a Ivete no palco, por exemplo. Só no programa dela. Eu e a Ana, a gente sempre canta junto. Então, a gente sempre tem a vibe já do sertanejo, assim, né? De cantar maldão junto e tal. Então, nesse ponto, assim, a gente... Certeza que uma hora ou outra vai acabar acontecendo num desses três, assim. Você participou agora do DVD dela, né? Foi, foi quarta-feira. Foi muito massa. O DVD foi gigante, assim, foi muito bonito. Nossa, eu vi o cavalão! Gente, é cavalo! Tipo assim, tava... Não, eu vi esse choque. De pé em cima do cavalo, tá? É, foi muito legal. Foi muito legal. Muito grande o DVD. Acho que tinha 70 mil pessoas lá, assim. Caraca! Foi muito foda, assim, muito foda. E como surgiu o convite dela pra você? Ah, o convite... A gente já vinha falando de gravar juntos há bastante tempo, né? Só que a gente ainda não tinha achado a música. E a gente sempre falou de gravar algo que a gente escrevesse junto, assim. Aí, quando chegou na época do DVD, assim, ela achou que eu poderia contribuir ali e tal, né? E me chamou. E aí, a gente tinha duas opções de músicos. Aí, ela me mandou as duas opções, assim, bem natural, assim. Ela sentiu que no coração dela que seria aquela música certa depois. E aí, ficou. Foi bem natural, assim, o convite. Como que você vê esse cenário atual? Porque, assim, antigamente, eu tenho a impressão... Eu não sei como a gente era muito limitado. E o único jeito de ouvir música era pela rádio. Mas eu sentia que as músicas tinham um prazo de validade maior. Então, tanto que se você conseguir, sei lá, cantar só as raízes, é músicas que duraram até hoje. Sim. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo, uma galopeira. Enfim, essas músicas que são... O que você sente essa diferença do mercado de hoje em dia? Porque meio que você lança música, daqui três semanas ela já não tá tão forte. E antigamente as músicas... Diminuiu, né? Duravam muito. Sei lá, você só trabalhava música um ano, uma música. Sim. É, a primeira coisa é a demanda. Primeira coisa é a demanda. Tipo assim, ó... Você conseguia trabalhar uma música um ano. Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia, você lança... Por exemplo, ah, eu gosto assim, não fez um ano. E tem gente que fala que ela já passou. Então, tipo assim, a demanda é muito grande. Hoje em dia é mais caro pra você manter uma música, muito mais caro. Pra manter uma música na rádio, pra manter uma música em plataforma, pra manter a música rodando e tal. É muito mais caro. A demanda é muito alta. E aí, por exemplo, você tem a densidade das músicas, por exemplo. Além de, na época, ter muito menos artistas aparecendo e muito menos oportunidades naquela época. Hoje é muita oportunidade o tempo todo. Qualquer pessoa pode pegar uma música assim e ir pra cima e virar um artista, assim, de tocar nas plataformas. Hoje é facilidade de você subir sua música pras plataformas, muito fácil. Então, naquela época, era muito menos. Ou naquela época, ou você assinava com a gravadora, ou esquece, eu não tinha boca pra ti. Então, na época, era mais difícil de você aparecer. Hoje é muito fácil. E a densidade das músicas. Naquela época, a gente tinha música mais densa, assim, histórias e tal, não sei o que e tal. Hoje, com a demanda, não dá nem tempo de você ter muita música assim. Então, os caras escrevem coisas... Eu vejo músicas tocando na rádio que não dá pra nem considerar. São jingles, assim, não sei, é uma música, assim. Então, essas coisas, assim, acabam que vai esfarelando um pouco a densidade da música e os sentidos. Às vezes, você já não escuta muita música com histórias, você já não escuta muita música com sentidos, assim. Então, isso vai atrapalhando e essa demanda acaba prejudicando a gente. Porque a gente tem que produzir muita coisa muito rápido. Aqui no Brasil é muito rápido. Pra mim, é o lugar mais rápido do mundo, assim, de demanda de músicos, de demanda de conteúdo, assim. Então, eu acho que isso vai reduzindo o conteúdo e aí deixa de ser eterno. Deixa de ser eterno. Vai virando descartável. Caramba. Que ruim isso, né? Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. E é por isso que eu aposto tantas vezes em músicas como O Fim do Mundo, Impressionando os Anjos. Que tem uma história, assim, uma densidade maior, assim, pra... Mas mesmo se elas não forem como você queira que ela vá, você continua... Não, eu fico feliz, assim, porque todo mundo que ouve fala bem e todo mundo que ouve se emociona. Isso, pra mim, é o suficiente. Se vai ser um sucesso ou não. Nossa, que louco. Você falou isso. É que eu fiquei meio preocupado. Nesse sentido de... Mas é preocupante, é. É que as coisas meio que ficam muito rápido, né? É. Mas é isso mesmo. Tipo, agora que tá acontecendo. E futuro agora. É isso mesmo. Não, você vê que as pessoas... Muitas músicas estouram só o refrão ou só a parte da dança, por exemplo. Quando você imaginou em 10 anos, 13 anos de carreira que isso ia acontecer? Não, isso é muito louco. Isso é muito louco. Às vezes a música estoura só a parte... Só aquela frase. Às vezes só a frase da música estoura. E aí, eu já fiz esse teste de levar essas músicas pros shows e a galera não sabe a música inteira. Chega na frase, explode e a galera não sabe o resto. Chega no refrão, assim, naquele pedacinho dos 15 segundos, dos 30 segundos ali. Explode e a galera não sabe o resto. Então, isso eu não tenho interesse. Tá, mas isso é muito louco, velho. Isso é louco, isso é louco. Vira jingle. Entendi. Quando você falou do jingle, fiquei tipo... Mas agora eu entendi. Sabe aqueles jingles que a gente assistia na TV e a gente ficava com eles... Com a música na cabeça. Tipo, Pôneis Malditos? Não conheço. Pôneis Malditos? Vocês lembram? Pôneis Malditos, Pôneis Malditos... Era um desenho ou era um comercial? Era um comercial. Então, essa... Caralho! Isso, por exemplo, já seria uma trendezinha. Já seria uma trendezinha pro galera saber cantar essa parte e não do resto da música. Caraca, sim! Faz todo sentido isso. Pois é. Que bizarro que a gente tá falando agora que as músicas diminuíram, né? Sim, tem. É impressionante como a sua voz é a mesma do Spotify. É impressionante. É a mesma voz. Muito obrigado. Não muda nem... Não tem. Impressionante. Muito obrigado. Galera, muito obrigado. Lindo demais. Muito obrigado. Muito bom. Chique na sequência do talento. Fique feliz que você tenha gostado. Você contou coladinho em mim e fez feat com a Anitta. Com quem ainda você não fez feat? Porque já tem Jorge Matheus, Anitta, Mari Fernandes... Muita gente. Muita gente. Tem alguém que você não fez ainda que você tem vontade de tirar o Fábio Júnior? Eu acho o próprio... O Fiuk! O John Mayer. O John Mayer, por exemplo, né? O Ed. Do Brasil. Henrique Juliano nunca fiz. Zé Neto Cristiano nunca fiz. Fora do Sertanejo nunca fiz Cana Vitória, por exemplo, que a gente falou delas, que eu adoro elas. Nossa, ia ficar bom esse feat, vocês dois. Lá no TVZ foi super massa na época lá que a gente cantou junto. Kamanu nunca fiz, por exemplo. A gente fez a música da Samsung, né? Mas músicas de carreira assim a gente não fez juntos ainda. Quem mais? Rafael Ulckmann. Nunca gravei com a Glória. Nossa! Nunca gravei com a Glória. E o marido dela é de Votuporanga. Sério? O marido da Glória de lá? Quê? De Votuporanga. Vocês acreditam? Será que ele te conhece? Mas uma novidade... Nossa, eu não sei se eu conheço. Eu preciso investigar. Lá no Música Boa, ela me falou. Caramba! Foi loucura, loucura. E eu amo ela, acho muito talentosa. Glória demais. Muito foda. Tá difícil também chamar pra... Ah, a galera pede muito ela aqui, mas é que... Gente, é que tem muita agenda. Tá babado. Muito foda, acho muito foda. Aí vamos ver o futuro. E se você fizesse uma música com a Glória, você já imagina mais ou menos a pegada? Cara, eu nunca parei... O Jão também. Nossa, o Jão... O Jão é muito foda também. Amo ele, amo ele. Ah, eu acho... Eu teria que... Sim, geralmente, quando eu faço... Quando eu penso no feat, assim, quando eu defino, ó, vou fazer, aí eu vou compor em cima disso. Então, nesse caso, assim, no caso da Anitta, por exemplo, eu compus para ela essa música, A Coladinha. Então, pra mim, funciona melhor, assim. Pra Glória, eu teria que pensar, assim. Eu ainda nunca pensei no que seria, em como eu faria. Mas, com certeza, com certeza, traria a Glória pra dentro do sertanejo, mas fazendo do meu jeito, assim. Um romanticão? Não sei se um romanticão, assim. Eu teria que pensar muito, assim. É porque a Glória também... A voz da Glória casa muito com... Com qualquer coisa. Com tudo. Com tudo. Pagode. Com tudo. Tudo que essa menina canta. Qualquer coisa. Então, eu acho muito foda. Seria muito massa. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre. A página logo ficará fora do ar. E para ver essa apresentação.